Na tarde de hoje a cavalaria durante o patrulhamento no bairro Palmeiras visualizou dois indivíduos em uma motocicleta infundada suspeita então de imediato foi feita a abordagem e busca pessoal e com eles foi localizado algumas porções de substância análoga a maconha então foi feito técnicas de entrevista com eles onde nos relataram que na sua residência também teria algumas porções também de maconha então deslocamos até a residência dos suspeitos onde foi localizado mais porções de substância análoga a maconha e diante dos fatos encaminhamos os dois para a delegacia de polícia para registro de ocorrência os dois possuem passagem por tráfico de drogas e também por roubo